E o PAICV defende que o desempenho de Abrão Vicente no setor da economia azul tem sido medíocre e afirma que as coisas têm acontecido de forma avulsa. No domínio das infraestruturas, há obras que nunca saem dos discursos, afirma o maior partido da oposição. No entender do maior partido da oposição, o governo tem tido dificuldades em concretizar as obras anunciadas e cita exemplos que vai desenvolver durante a interpelação à ministra das infraestruturas, Eunice Silva. Caso do aeroporto de Santo Antão, aeródromo da Brava, estrada Praia Tarrafal, Hospital Nacional da Praia, portos de pescas e grandes obras hidráulicas. Há obras paradas do praia em muitas localidades, incluindo na praia, onde a senhora ministra mandou parar as obras depois de 2020, depois de terem perdido as eleições na praia para o PSV e a execução do próprio programa Praia está muito aquém daquilo que foi anunciado. No que tange à habitação, o PSV defende que o governo não está a conseguir debelar o déficit habitacional e os investimentos são insuficientes, diz. Argumenta igualmente que há falta de transparência na adjudicação de várias obras de valores avultados. Em relação ao setor do mar, o PSV faz o seguinte diagnóstico. O mar é um dos setores da governação do MPD, onde o desempenho é claramente medíocre. O senhor ministro disse que queria fazer uma revolução no setor do mar e das pescas, mas nada acontece. Cada ano que entra para o governo é um ano de virada, mas infelizmente não há avanços. Falta de investimentos estruturantes em matéria de infraestruturas no setor do mar e das pescas, por exemplo, em Santiago Sul, onde estão as novas infraestruturas prometidas na praia, ribeira da barca, rincão, as marinas, os mercados abastecedores, os complexos de pescas, as plataformas logísticas e melhorias no porto. Criou-se uma zona econômica para potenciar o setor do mar em São Vicente e não há resultados práticos. No capítulo das perguntas ao ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, o PSV promete confrontar o governante com o alegado empobrecimento e degradação social que se assiste em Cabo Verde.